E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Mortal Kombat 11. Hoje voltaremos lá para a cripta, porque eu vou gastar todas as minhas moedas no santuário. Eu tenho um pouco mais de 9 milhões de moedas. Eu ia juntar quase 10 milhões, eu acho que o máximo é 9.999. Mas ia acabar demorando mais uns 2 ou 3 dias, então. Vamos só com 9 milhões mesmo, só né? 9 milhões mesmo. E eu vou gastar no santuário, por quê? Porque lá, eu não quero retornar baús e reabrir os baús, porque os baús dão itens piores. No santuário, se você depositar 75 mil ou 100 mil, ele sempre vai te dar uma skin ou um equipamento. E é isso que eu quero. Aqui está o santuário, o santuário pagar tributo aos deuses. Então, eu vou ficar depositando aqui, pego a pipoca, relaxo, jogo os pés para cima, porque vai meio que demorar para a gente acabar com tudo aqui. Mas, bora lá. Ó, vou depositar 100 mil. Eu quero, o que eu mais quero, são skins do Shantzung, mano. Eu acho que... Ó, eu sou rica. O que foi com esse troféu? Eu acho que já está liberado para me mandar a skin do Shantzung aqui, né? Pelo amor de Deus. Uma skin do Cabal, tá bom. Tá bom. Agora, eu vou depositar 75 mil. Vamos ver se vem algum equipamento. 100 mil vem skin, 75 mil é para vir equipamento. Vem equipamento, o cajado do Raiden e o chapéu. Então, a gente vai ficar nessa de 100 mil e 75 mil. Beleza? Não sei se eu faço tudo de 100 mil primeiro. Depois, eu vou fazer 75 mil. Eu não sei se tem um limite. Ah, o quê? Ah, não, velho. Ah, não. Mentira, que eu botei 100 mil e veio melhoria. Melhoria é o pior item do jogo. Não serve para nada essa bosta. Para nada. Porra, velho. Eu pesquisei e era para garantir uma skinzinha com 100 mil. Mentira. Pera, 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 não, não, não. Se for ficar me dando melhoria com 100 mil, eu vou ficar só nos 75 mil aqui. Ah, não. Aí, eu vou ficar só aqui, então. Vamos tentar mais um de 100 mil? Se me der mais uma melhoria, eu vou ficar fazendo só 75 mil, porque eu não vou cagar sendo 100 mil para pegar melhoria. Vai se foder. Nem ferrando. Nem ferrando. Quero skin dos bonecos. Skin. Ah, beleza. Eu vi skin do Scorpion. Então, é meio que aleatório. É quase garantido. Pô, mas sacanagem gastar 100 mil para vir melhoria, né, velho? Pelo amor de Deus. Vamos, então, 75 mil e 100 mil. Vamos ficar variando mesmo? Eu acho que é melhor. Vamos lá. Vou até me relaxar mais aqui, porque vai demorar. Beleza. Até agora, nada do Shang Tsung, que é o que eu quero. Aí, eu vou lá e vejo que ainda não tem coisa na cripta do Shang. Aí, eu vou ficar pistola. Ué, é para ter já, hein? Ele lançou... Ponto, eu estou gravando esse vídeo aqui um dia depois do lançamento do Shang. Olha, legal skin do Kung. O que mais que eu quero skin além do Shang? Deixa eu ver. Eu quero os personagens que eu não grave vídeo de falas ainda. Eu não sei quais são. Opa! O bagulho do Kung Lao. Legal. Mano, ó, eu já sei o que eu quero. Quero equipamento. Quero martelo do Shao Kahn. Os martelos do Shao Kahn são muito legais. E eu quero muito eles. Quero muito liberar eles. Então, se quiser me dar... Opa! Skin do Kung, tá ok? Se quiser me dar um martelão do Shao Kahn, eu agradeço. Agradeço. Quanto já foi? É, até que vai rápido a grana, né? Vai rápido a grana. Já foi quase um milhão. Achei que ia demorar mais, mas... O bagulho... Engole suas moedinhas. Cajado e bagulho do Kano. Maravilha. Ó, vamos. Se você gosta dos vídeos de Mortal Kombat, por favor, não esquece de clicar no gostei. A maioria dos vídeos de Mortal Kombat não são monetizados, porque o YouTube... Você sabe, né? Olha, legal. Mas... Eu continuo fazendo porque eu gosto muito de Mortal Kombat. E eu quero trazer cada vez mais conteúdo pra vocês aqui. Então, se vocês derem um like, ajuda pelo menos... O vídeo a ser divulgado. Ou mostra o vídeo pra alguém. Mostra o canal pra alguma pessoa. Um amigo seu. Manda no grupo do zap. Beleza. Olha aquele negócio do Kano que dá, ó. Então, compartilha o canal aí. Ajuda bastante. Beleza. Beleza. Eu tô ficando com o choro. Skin do Baraka, pelo amor de Deus. Skin do Baraka, ninguém merece. O Baraka até que é um bom personagem, mas eu não jogo muito com ele. O que que é aqui? Tá vindo bastante coisa do Kung Lao, hein? Se você parar, tá vindo bastante coisa do Kung Lao. O jogo sabe que eu gosto do Kung. Meu amigo Kung Pao. Minha amiga Kung Pao. Se você não tem paciência pra assistir o... Nossa, mas skin não é muito normal. Se você não tem paciência pra assistir o vídeo inteiro, recomendo você colocar acelerado. Coloca aí no 1.25. Do YouTube. Abre as configurações ali. De velocidade. Coloca no 1.25. Assim acelera um pouco os vídeos. Tem vídeo que eu também não tenho paciência pra ficar assistindo, não. E eu boto acelerado. Tem uns caras aí que falam muito morto. Aí não dá pra assistir o vídeo. Normal, mas tem que ser acelerado. Skin da Jack. Eu gosto mais daquelas skins dela cabeluda. E se eu botar um outro valor? Eu até queria botar outro valor, mas eu tô pensando que eu vou gastar à toa. Não veio mais melhoria, ó. Pelo menos também. Não veio mais melhoria. Já é um avanço. Cajado do Raiden. Outra coisa que tá vindo bastante também. É só porque eu falei que não veio melhoria, veio ali. Mas era extra. Então tá de boa. Não quero que venha só melhoria. Se vier apenas melhoria, gastando dinheiro assim, não dá. Assim não dá, meus amigos. Nada do Shang. Nossa, baraca não. Eu tô muito com medo. Eu tô muito com medo de não ter coisa do Shang Tsung ainda na cripta. Na verdade, se não tiver não tem problema. Depois a gente junta dinheiro de novo. Dinheiro é muito fácil de conseguir nesse game. Boligaras e da Cetrian. De boa. Dinheiro é de boa. Nada muito chamativo, sabe? Nada que eu olhei e falei, nossa, que coisa incrível. Tá tudo vindo umas skins, mas tudo muito normal. O Collector, os negocinhos do Collector são legais. Tem várias variações legais também, aquela lamparina que ele segura lá. Tem várias variações legais. É. Por enquanto, nada demais. Por enquanto, estou meio triste ainda. Ó, só o que eu falei. Eu posso continuar mandando os bagulhinhos do Collector. Vocês querem que eu faça um vídeo? É... Um vídeo igual eu fiz do Shang Tsung. Se você não viu, eu vou tentar lembrar de deixar aí. Ah, eu fiz de novo no 75, não era pra ir no 100. Um vídeo mostrando todas as skins, todos os equipamentos, todas as intros, todas as finalizações de cada personagem. Se vocês quiserem, comenta aí. Já fala qual personagem. Olha, coisa da Kitana. Legal. Opa, Kitana Khan. É legal esse bagulho. Já fala qual personagem. Mesmo que eu não tenha liberado as skins, dá pra gente ver lá no colecionável lá. No colecionável, não. Como fala? Na customização. Eu acho legal porque eu sei que tem muita gente. Muita gente me manda mensagem e fala, ah, eu não tenho Mortal Kombat, mas eu gosto de assistir os vídeos pra ver como que o jogo tá e tal. Tô pensando em comprar, gostaria de ver mais, ver as novidades, as coisinhas do jogo. E é legal. Tem um cachorro no meu pé. Enxame do céu. Ah, sim, é da devora. Ó, a skin já mais diferenciada da Frost. A Frost é uma das personagens que tem as skins mais legais. Umas skins bem chamativas da Frost. Nada do Xangão. Tô achando que o Xangão não tá na cripta ainda. Estilo assassino. Tá vindo bastante coisa do Collector, né? Só porque eu falei. Ixi, estamos com 6 milhões e meio ainda. Mais coisa do Kung Lao. Kung Lao do mal. Meu amigo Kung Pao. É meu querido Kung Pao. Que é isso? Que era fria Tá bom, vai Eu quero as skins dos personagens que eu não gravei vídeo de falas ainda Porque eu faço várias customizações E pra o vídeo não ficar enjoativo, eu vou variando as skins Se você assiste os vídeos de falas, você sabe do que eu tô falando Mais coisa do cano Que cano? Eu acho legal ter variações de skins Pra gravar o vídeo das falas Os vídeos das falas demoram demais Pra ser produzido, tipo, cerca de 6 horas De edição Gravação e tudo mais Só pra gravar Só pra gravar o vídeo de falas Eu acho que é umas 2 horas Então Por isso que demora Eu tava só esperando lançar o Shang Tava esperando terminar minhas torres clássicas Pra fazer... Pra voltar pras falas Iron Black Primeira vez que vem skin do Iron Black, né? Nossa, tá vindo um só na minha cara Peraí Bora Qual que foi o último que eu fiz? Nem sei, mas Foi 75 ou 100 Mas vamos no de 100 Sucesso Se você quiser ver Tem uma playlist aí também Com todos os vídeos da cripta que eu já fiz Mas as skins do Heroes parecem muito normais Parecem muito normais Um personagem que tem as skins que infelizmente são muito parecidas É o Noob Pelo menos todas as skins que eu tenho do Noob São muito parecidas E é... É uma merda isso É uma merda isso Ele já é pretão, né? Olha lá Tá vendo? Você vê assim Não tem muita mudança nas skins do Noob Infelizmente Infelizmente Mas também não tem muito o que fazer, né? Você não vai botar um Noob roxo Um Noob rosa ali Ele já é o cara das sombras What the fuck O bagulho do Jax ali Legal Legal E veio a porcaria da melhoria Skin do Collector Mas que bicho feio das graças, né? Pelo menos é uma coisa diferente Coisa diferente Eu gosto de skin diferenciada Mas tipo Bem diferente mesmo Com mais esquisito for Melhor pra mim Por quê? Porque eu gosto de skin que varia 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 Que difere Das skins normais Tipo Tem a versão padrão Da skin do personagem Se tiver uma bem diferentona Eu acho da hora Olha a Scarlet aí É isso que eu tô falando Tá vendo? A Scarlet Geralmente a roupa dela é vermelha Aí você bota uma roupa bem amarela É chamativa É diferente É legal Ó Nobre A versão da sombra ali do nube Legal Muito bom Também não diferencia Não sei Não reparei Se eu diferenciar muito Eu não parei ainda pra analisar Todas as skins de todos os personagens Porque geralmente você olha Olha essa skin da Kitana As skins da Kitana são incríveis Geralmente você olha As skins que você tem E não as que estão lá bloqueadas E eu fazer o vídeo lá mostrando as skins Seria bom pra isso também Porque eu veria junto com vocês Todas as skins de todos os personagens Eu tô querendo fazer, acho que vai ser legal Mais coisa do Kano Eu tenho todos os negócios do Kano já Mais veio coisa, né Negocinho por no olho Bagulho do peito Veio um monte de coisa do Kano Ó, foram 5 milhões Quer dizer, foram 4 milhões Temos 5 ainda pra gastar A skin do Baraka é estranha Não é muito estranha, né Mano, eu vou completar a coleção do Kano Mano, sério Eu vou completar a coleção de coisas do Kano Eu não lembro de ter pego o skin dele Acho que eu peguei o skin dele Mas eu vou completar os equipamentos do Kano Eu só vi em coisa dele Ó, John Cade Maravilha Maravilhas do lar Conta aí quantos bagulhos do Kano já vi Scarlet Sub-Zero Machadão Sub-Zero É legal também Ó, eu vou Antes de chegar em 4 milhões ali Eu vou pegar mais alguma coisa do Kano Quer ver? Tô com 4 milhões e 659 Antes de chegar em 4 Eu vou pegar uma coisa nova do Kano Minha, nossa Olha essa skin Parece a... Nossa Vai, agora Vai vir outra coisa do Kano Já tô sentindo Não sei porque é acabado Eu já pego todos os bagulhos do Kano Que eu acho meio impossível Eu acho que cada personagem Tem 50 itenzinhos De variação, né Skin, sei lá Frost E Raiden Chapéu do Raiden Chapéu do Raiden São legaisinhos também Nossa Outra skin Ridícula da Devor A Devor Também tá vendendo várias skins Só porque é a pior boneca do jogo Só não é a pior collector Pra jogar Ah, é bom que venha a variação da Devor Esquisita Porque ainda não fiz o vídeo da torre clássica com ela Mais Gears Também tá vindo bastante coisa do Gears Ah, a máscara daqui Tando legal ali Jax Diferentinha 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 Nada do Kano ainda Esse jogo já tá estranho já Já não está normal Nada mais do Kano Kung Lao Nossa Duas braçadeiras do Kung Lao Isso é um negócio que eu não gosto Que tem no Kung Lao E tem na Acho que é na Cass também Tipo Dois equipamentos São duas braçadeiras Ao invés de você Trocar uma braçadeira E mudar os dois braços Não Um equipamento é uma braçadeira da direita Outra da esquerda Olha essa esquina Ou seja Está gastando Dois negócios Entendeu São dois itens Para um item De pôr no braço Tem que escolher Cada uma das braçadeiras Ao invés de mudar Outra coisa Bolsinha do Collector E a arminha do Erron A arminha do Erron É legal também Não é Que as que tem arma Também Que dá para mudar a arma Jax tem arma Também Eu acho Jade Não vi muita diferença Nessa skin não Infelizmente Não vi muita diferença Nessa skin não É Eu acho que está confirmado Foi até bom Para confirmar Que ainda não tem coisa Deixando seguir na cripta Se você joga Se você entrou na cripta E achou alguma skin Alguma qualquer outra coisa Do Shenzung Comenta aí Porque até agora Eu só consegui coisas do Shenzung Nas torres do tempo Que aliás Tem Hoje Tinha duas torres do tempo Do Shenzung Para pegar a skinzinha dele Eu nem sei quais são Os outros acessórios Que mudam no Shenzung Os equipamentos dele Será que ele muda o bigode? Máscara da Frost Ó Borboletinha da Cetron Legal Ah As borboletinhas da Cetron São legais Porque uma intro dela Ela mostra A borboletinha vindo Mostra a borboletinha chegando É legal também Ah A mãozinha do Gears Também é legal Porque tem uma intro Que ele dá um socão assim Que dá para você ver A variação da mão Falando em Gears Outra skin véia dele Acho legal o equipamento Dá para você ver em game Tipo Numa intro Ou coisa do tipo Porque tem equipamento Por exemplo Aquelas Kunais Que ficam na cintura Do Sub-Zero Não dá para ver muito bem Até dá Mas tipo É bem menos chamativo Mais aqui do Johnny Johnny também tem umas variações Legalzinhas até Pô Não vem mais nada do que Milagre Milagre Por mim pode continuar assim Variar os personagens Tem algum personagem Que eu não ganhei nada ainda Acabou Ah Foi só falar Foi só falar Que o cano apareceu na minha vida Você acendeu A luz Da minha vida Prêmio dos Antuário Ah Empia no meu O que? Ah sério Foi de 100 mil esse? Foi de 100 mil? É sério que foi de 100 mil aquilo? Nossa Só porque é fácil Ganhar dinheiro Não quer dizer Que eu quero gastar Com coisa inútil É fácil Mas leva tempo Catano do Scorpion Legal Ah outra coisa A kunai Da corrente Do Scorpion É legal Porque é um patate Ele usa A corrente E dá para ficar Dá para você ver certinho Quando enterra na cabeça do maluco Se você Ah Skin do cano Se você tem uma diferente A belinha devora What the fuck Bom Temos 3 milhões ainda Ah Eu achei que o vídeo Ia ficar com uns 50 minutos Mas eu acho que vai ficar com uns 35 Sério Eu jurava que ia demorar mais Olha essa skin da QS Minha Pô Podia vir um negocinho do Shang Só para eu confirmar Que ele já está Na cripta Mas eu nem sei se tinha Ah mano Se não for na cripta Vai ser muito difícil Conseguir coisa do 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 Nas torres do tempo Porque você tem que esperar Aparecer uma torre do tempo Do Shang Tsung Que te dê recompensa Ou invocar aquela torre de personagem Que é um saco de terminar Mano A torre de personagem é um saco de terminar Para desbloquear tudo E pegar coisinha na cripta Aqui Ajuda bastante Tem que ter Tem que ter Fork fica spawnando Torre repetida Direto Eu vou jogar Torre do tempo Que Jogo um personagem E eu já ganhei a skin Sub E Ero Olha lá A arminha do Ero Ero Black Virou White Nossa Meu Deus Eu não vou nem falar Eu não vou Eu não vou nem falar Vocês já viram Vocês já viram Posso que a reação Foi a mesma que a minha Posso que pensou O mesmo que eu Pensou assim Mas o que é isso? Ah lá O punho do Geras É isso que eu falei Cara Diferente do parafusão Máscara da Jay Skin da Scarlet Diferenciada também Legal Cor totalmente diferente Ah Punho Nice Pode me dar os punhos Do Geras Que eu aceito E não veio Nenhum martelo Do Shao Kahn Chateado Não veio Nenhum martelo Do Shao Kahn Só que Um martelinho Um martelinho Do Shao Kahn Como eu estava dizendo Isso aqui é muito Cassino Sabe É muito aleatório Isso aqui é feito Para você Tomar no rabão Isso aqui é feito Para você tomar no rabão Olha Mais um punho Nice Se eu não produzisse Conteúdo Se eu não gravasse vídeo Dificilmente eu ia gastar Toda minha grana Aqui no santuário Dificilmente eu teria Juntado tudo isso de grana Eu não sei Eu não sei Talvez Isso aqui é muito Aleatório Não tem vantagem Nenhuma Para quem está Comprando É o que eu falo Quem assistiu Minha jornada Pela cripta Viu que Às vezes você abre Um baú ali De 10 mil Ou de 25 mil Ou até Um baú De 50 mil E ele te dá Item muito melhor Do que Um baú de 100 mil No santuário Você precisa Dar 100 mil Para ganhar Uma skin Gastar 100 mil Moedas Para ganhar Uma skin Uma torre do tempo Depende Mas tem torre do tempo Completa lá Que vai te dar 65 mil moedas Ou seja Você tem que jogar Mais que uma torre do tempo Para conseguir Uma skin Né Fora que tem a opção De você comprar Na loja Com os cristais do tempo Que você pode comprar Com dinheiro de verdade Microtransação Né Opa Mais coisa aqui Qual a diferença Dessa sombra Para a outra Se você estiver Ouvindo uns Batuques de fundo Martelada Tá rolando Umas obras aqui Então Ultimamente Tá foda Mais coisa do que Não Não vi muita diferença Naquela skin Não Acabando o dinheiro Já Tá acabando o dinheiro Por favor Só para finalizar Um martelinho só Pode ser o pior possível Mas me dá Um martelinho Do Shao Kahn Ah Esse skin Véia do baraca Se ferrar Um martelinho Do Shao Kahn Vai Please Nunca te pedi nada Jovem Tó Tó Tem nunca Tá o que É Rapaz Nem para vir Skin do Sub-Zero Do Scorpion Que são personagens Mais legais Que eu jogo mais O Liu Kang Tem muito skin Legal do Liu Kang Sabe o que eu vou fazer Até o final Agora Eu vou tentar Só gastar 100 mil Só Para pegar Só skin Se vier uma melhoria Eu vou Mudo para 75 mil Raido Raido Skin do Raido Ah Pelo amor de Deus Não pode Eu acho que não pode Fazer seguido Você faz seguido O jogo te trola O jogo fala Hum Mas em que Então você quer apenas Skin Então uma melhoria É isso Eu vou Tentar gastar Mais uma vez 75 mil Vamos ver no que dá Mais coisa do Kano Kano e Cabal Foi um bagulho Que eu mais ganhei Kano e Cabal Meu God Que eu mais ganhei Musiquitão da Devora Mais um bagulho da Jack, né Outro personagem que tem dois braceletes diferentes Era da Jack? E eu falei, Cassie, será que eu confundi? Será que era Jack? Não Cassie? E eu acho que era Jack, não Cassie Ah, pelo amor de Deus Me deu as skins da Devora, velho Puta que pariu, jogo de bosta, velho Nossa, fodei, mano Já me deu umas 10 skins da Devora Varia essa bosta Nossa, que vontade de dar uns tapas na cara Desse demônio do santuário A cara dele de... Nossa, dele Tô trouxa Uma bica no olho Ah lá, mais coisa do cabal Ah, skin do Lurken Mas que skin feia Meu Deus Tá, pelo menos foi uma skin diferente Mas é feia que dói, hein Não usaria nem de graça Não usaria nem de graça Não usaria nem de graça Mais coisa do cabal Meu Deus, eu não aguento mais pegar aqui do cabal Cabal aqui, não É estranho, né? Parece que o jogo escolhe um personagem Pra só mandar item dele Ah, é, você quer? É, então você vai ganhar item só dos personagens Não tem muita diferença nessa skin aqui Bom, tá acabando Tá acabando, tá acabando Agradeço a todos que assistiram até o final aí Se você assistiu até o final, comenta Keino ou cabal Só pra eu saber que você assistiu até o final Hashtag Keino Hashtag cabal, sei lá Só pra eu saber que você assistiu até o final e sabe Dessa merda aqui Merda, vai, vai finalizar com uma skin muito boa Mas que incrível Mais ou menos Vamos botar, vamos botar tudo na minha moeda aqui Vai, opa Vamos botar tudo, quero ficar zerado Não vai dar pra ficar zerado Vai sobrar 634 reais ali pra eu gastar Depois Dá pra levar a crush no shopping E, o que que vem com 34 mil? Consumível da torre, viu? É por isso que não vale a pena Gastar dinheiro sem ser 75 mil Ou 100 mil Porque 75 mil é quase garantido sempre Um equipamento E no 100 mil sempre quase garantido também Uma skin Com outro valor você pega consumível da torre Você não quer Você não quer de jeito nenhum Gastar 30 mil moedas Pra pegar porcaria de um consumível da torre Que você ganha aos montes Ou abrindo baú na cripta Ou mesmo jogando as torres do tempo Beleza? Bom galera, mas então é isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deu mais ou menos o tempo que eu falei Mesmo achei que daria mais Se você assistiu até o final Não esquece de comentar aí Falar o que você achou E é nóis Vou juntar mais um pouco Depois eu volto Aqui talvez Quando eu descobrir Se tem coisa do Shang Tsung No... Na cripta Adicionar a cabeça do Shang Tsung aqui? Não, né? O personagem DLC Não vai ter a cabeça aqui Ih, não tem mesmo não Ih, mas é O troféu era pra Pros personagens Normais Bom, então é isso Muito obrigado por assistir Clica no gostei Assista os outros vídeos do canal Valeu, falou E tchau